Oi gente, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje é um study vlog de matemática. Então, ali no vídeo eu comecei a pegando, pegando, né, uma folha do canal inteligente meu e o resumo vai ser de matemática, que é um assunto novo. E é isso, eu peguei ali uma coisa pra apoiar a folha, né, pra ficar melhor escrita. Peguei minha caneta preta e comecei o resumo. Ali, eu tô usando a caneta que eu já falei mais de mil vezes nesse canal, que eu tô usando a Pilot Paper Winox 1.0, que às vezes eu se confundo, porque eu já tinha uma 0.7, mas essa aí é 0.7, então eu sempre se confundo, eu acabei de falar que é 1.0, mas é 0.7 essa daí. E aí eu estarei mostrando o meu texto novo da Estabilo, da nova coleção, né, eu peguei o azul, mesmo que meu color code é roxo, eu considero ele meio que um roxo, assim, mas vocês vão ver que eu vou fazer um degradê com outro roxo normal da Estabilo, então pastel, que já é bem conhecido. E ali vocês podem ver que eu peguei o celular, que eu estarei fazendo o resumo com a videoaula que a professora passou do YouTube. E eu comecei ali fazendo o título, que foi um lettering com os marca-textos. Eu tava muito na dúvida do que fazer, mas aí eu decidi fazer um lettering. E é isso, eu comecei a pegar o marca-texto novo da Estabilo, que é aquele azul, né, e depois eu peguei, depois vocês vão ver no vídeo que eu peguei o normal da Estabilo, o roxo normal da Estabilo, então pastel, e só fiz na parte de baixo pra dar um degradê. E por último eu vou contornar, mas vai ser, tipo, só no último mesmo. E não liguem, meu cachorro tá ralentendo, né, então não liguem. E aí eu vou colocar agora uma musiquinha e depois eu volto com vocês. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então gente, ali eu estarei mostrando o título que eu amei muito, ele ficou muito bonitinho Depois eu peguei o celular de novo e comecei a copiar E ali no vídeo vocês vão ver que eu tava muito em dúvida do que fazer Mas aí eu peguei, ó, tá vendo? Eu fiquei muito em dúvida Mas aí eu peguei minha unibalsigno roxa Que ela pintei em pavão preto Daí peguei meu pochete preto e escrevi lá o que é Que era o... Que que é aquele... O título, né? Então é isso E ali eu vou tá colocando mais rápido Pra vocês no vídeo, pra o vídeo não ficar tão comprido E eu acho que até melhor, né? E é isso, depois eu recortei ele O pochete e uma forma que eu tô amando fazer Que eu aprendi no olho mágico pro Fabi Que é cortar ele todo assim Que vocês vão ver ali Tipo, não cortar retinho, mas sim Tipo, todo onduladinho assim Muito fofo Aí depois de fazer isso Eu peguei a cola, colei E depois eu vou começar a escrever o corpo do texto Com a minha caneta preta normal da Pilot Então é isso E vai voltar a musiquinha pra vocês E qualquer coisa depois eu volto com vocês de novo E aí Lions roaring in the morning sun Searching for a longer day People feeling like the light has just come We must never stop the way Birds chirping and I hear my name Grasping into a life Life is happy but it's so insane We must merely make a strife Savannah I'm going on Savannah We'll never be alone Savannah Então, gente Depois ali de ter terminado de copiar Aí eu peguei meu unibalsigno A roxa normal em tom pastel E escrevi exemplos Mas só depois de escrever o probleminha situação Que eu lembrei que era primeiro Antes dos exemplos Era pra escrever as regras principais Do conteúdo E aí Vocês ali vão ver no vídeo Eu escrevendo na expressão numérica E copiando os dois primeiros números da resposta Mas tava errada Aí depois eu cortei o vídeo Pausei o vídeo E vocês vão ver depois No base de másicas Só o post-it já colado Preto Escrito Eu escrevendo regras principais E... Todo mundo erra, né? Ainda bem que existe post-it pra salvar nós E é isso Então isso também dou uma ideia pra vocês de post-it Se você fizer alguma coisa errada Taca post-it em cima Que isso vai ajudar demais Eu ia ter que passar corretivo Eu ia ter que pegar alguma coisa Mas não Daí, como eu disse Ali já apareceu o post-it colado Cortado bonitinho Eu escrevendo regras principais E depois eu vou Além disso Eu vou escrever as coisas E é isso Agora eu volto Só depois Eu vou colocar uma música de novo E aí, como eu disse 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 Então, gente Ali eu pausei o vídeo Porque ia demorar muito E eu escrevi com vocês Ali a primeira regra A primeira regra Depois eu pausei o vídeo E escrevi a segunda regra E ali eu mostrei pra vocês Não liguem Que aqui Do lado da minha casa Não sei aonde Mas o vizinho Acho que tá Fazendo alguma coisa ali Mas não liguem Depois eu peguei outra folha Como eu tinha passado No lado de trás Eu peguei outra folha Do caderno inteligente Peguei mais post-it Recortei daquele jeitinho Que eu falei Que eu faço Sempre Em toda a minha vida E escrevi Colei, né Escrevi exemplos E aquela folha Foi só pra exemplos Então uma folha inteira Só pra exemplos Ali Eu queria fazer Mais um resumo, né Continuando nesse Que era Sobre as expressões numéricas Mas que podia cortar os números Na maioria das vezes E aí Mas aí Teve uma ali Do vídeo aula Que ele já fazia isso Então depois Vocês vão ver Que eu coloquei um post-itilado E escrevi Por que pode fazer isso Então é isso Agora eu vou colocar O vídeo rápido E vou colocar uma música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL